Vamos fazer o trem do forró bem massa aí meu povo Vucu vem fazendo vucu-vucu o animal do Pernambuco fazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertinho dançando com a menina até descer de suor O trem maluco vem fazendo vucu-vucu o animal do Pernambuco trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertinho dançando com a menina até descer de suor É noite de suor só pedição contando nem cacá de matrimônio vou cair nesse forró Recife, Amazes e Caruaru tem também bom mesmo é no trem pra gente arrojar o nó Tchá, 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 lá vem o trem do forró Não tem folia melhor Tchá, 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 lá vem o trem do forró Tchá, 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 não tem folia melhor Quando chega em cabina o trem esse de menina Eita que forró, se anima todo vagão tem só dó Alô, quero aro, vamos lá pro forrózão É a última estação do nosso trem do forró Tchá, 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 já vem o trem do forró Tchá, 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 não tem folia melhor Tchá, 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 já vem o trem do forró Tchá, 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 não tem folia melhor Eita, trem do forró, mas No lume da fogueira, numa noite de fogó Pé, chão, chão e pó Se ama com miceira, azul, azul, do ar, reba Pai, chão, acesa com uma luz do sol Mas o lume da fogueira, numa noite de fogó Pé, chão, chão e pó Se ama com miceira, azul, azul, do ar, reba Pai, chão, acesa com uma luz do sol Tio, 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 tio a noite inteira Amor, bate em tudo meu coração Tio, 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 bate a saudade na pereira Vambora o céu em um balão Voa meu balão Na solidão desse luar Onde é seu duão Nossa alegria tem em você zoar Pegar meu povo que o forró já começou Embora, simbora, Cladilha Vamos arrastar o feminino Chama, vaca Tudo é forte, vem É Sousa Viva São João, viva São Pedro, viva Santo Antônio Sonho que eu era A sanfone e essa bomba batendo tão fortes, parecendo coração Do tiglim, criando a poeira que sai do chão, mas o licor vai beber da coração Foi nesse passo o som do ar nesta fé, até o amanhecer seja lá o que Deus quiser Voei, voei, pra o meu amor encontrar Quando tem jeito é o russo, a lua vem nos admirar É que era São João E o russo, a lua vem nos admirar E o russo, a lua vem nos admirar E o russo, a lua vem nos admirar Arrastar Riacho do navio, corri pro Padeu O rio Padeu vai lhe chegar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peço, ao contrário do rio Nadava contra as águas, indecidido a pio Saia lá no mar, via azul no rio Eu ia direcinho pro rio, achou no rio Eu venho no meu Brasil, fazer minhas casquetas Venhas quietas de cor, tá, 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 tá Tupia, som do chucado, bota com a passarada Sem gás, sem gás, sem gás, sem gás Até na civilizada, meu amor, não vai demora Vou ficar em mais um bocadinho Se você for seu nego, chora Vamos dançar mais um tiquinho Mas quando eu entro numa pá Eu não quero sair mais, não Eu vou até quebrar a larra E pegar o sol pra mão O dinheiro se atacou, o sanfoneiro bugilou E a sanfoneira não parou E o forró continuou O canjinho se apagou, o sanfoneiro bugilou E a sanfoneira não parou E o forró continuou Obrigado, meu caro Aru Olha, GG E nobre de Pinto, maniazinho Joga baixinho, vai, joga baixinho, joga baixinho aí Onde vai, minha gente? Que coisa linda Tá fazendo parte dessa festa bonita com vocês hoje Grande abertura das comidas gigantes de Caruaru Quero agradecer a todos vocês mais uma vez Em nome de Pitu, mania de brasileiro Brinda eu, brinda tu, brinda todas com Pitu Nosso próximo encontro é dia 12 de junho O maior cuscuz do mundo Marquinhos, balada, triomania e Pitu Maravilha, balada Balada Joga pra cima, meu caro Aru Quantos aqui ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos amavam aquela mulher Quantos homens veram o inverno, outros verão Com o tom cair, sei, salvo da minha mão O general, entre cabeças, a ponta do espanhão A folha do nome, toque o mito da solidão E no meu companheiro, isso acaba com a dor E se senta, canto primeiro, surdo meu amor Joga pra cima, sai do chão e diz aí É quando o vento se acorde, a cabeleira A cansa toda bebelha O molho cego vagueia, procurando poru É quando o vento se acorde, a cabeleira A cansa toda bebelha O molho cego vagueia, procurando poru Aqui, ó Aqui, ó O molho cego vagueia, procurando poru O molho cego vagueia, procurando poru O molho cego vagueia, procurando poru E se vira a canção da goiabeira, cheiro do mar, do praxeira, o do convertado porra moda. E nas cores a cauda do pavão, do zão se bate o areque, se batuta, janta luz gigante, coração. Pra cima, pra cima, sim, sim, sim. Tem a fé no azul, vitrado, o pleno, caço o eco. O cavalo bombeiro, sem relevo, do galope de Olinda, pra Bahia. Tem a fé no azul, vitrado, o pleno, caço o eco. O cavalo bombeiro, sem relevo, do galope de Olinda, pra Bahia. Joga pra cima, joga a mãozinha em cima, vai, 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 vai. Não posso mais viver aqui do seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho.